A vigésima roda de agronegócios de Piuí se encerra hoje nesta sexta-feira e além de fazer bons negócios, o evento é a oportunidade certa para se discutir melhorias para o agronegócio. A vigésima roda de agronegócios de Piuí continua a todo vapor. Muitos negócios sendo fechados, ótimo momento para o produtor rural conhecer novidades no manejo, máquinas e implementos que irão os auxiliar no campo. Além disso, uma ótima oportunidade também para fazer contatos, trocar ideias e discutir melhorias e soluções para o setor. O superintendente do sistema FAENG, Antônio Carlos Álvares, falou da importância da roda de agronegócios para a cidade e toda a região. A FAENG é a Federação da Agricultura e do Estado de Minerares que congrega os 401 presidentes e sindicatos de Minas Gerais. E o agronegócio é a mola mestra, tanto de Minas quanto do Brasil. Então a gente tem que ficar muito satisfeito quando ver uma feira dessa, numa cidade promissora igual ao Piuí. Piuí cresceu financeiramente e economicamente muito através da agricultura. E eu tenho certeza que vai dar certo. Deus é grande e Deus está olhando sempre para o produtor rural. Um dos setores que mais tem enfrentado dificuldades no agronegócio atual é o do leite. Produtores sofrendo com os baixos preços do litro do leite e tendo que enfrentar a concorrência desleal com a importação de leite em pó por partes de laticínios mineiros. Devido a isso, foi lançado no último mês, em Belo Horizonte, o movimento Minas Grita Pelo Leite, liderado pelo sistema FAENG. Movimento que reuniu milhares de produtores e alertou autoridades políticas estaduais e federais sobre a importância da valorização do produtor local. O mineiro, até comentei isso aqui hoje mais cedo um pouquinho, o mineiro é mais devagar. Ele custa a tomar uma posição, mas quando ele toma, normalmente tudo de importante que aconteceu no Brasil foi o mineiro que começou. E nós chegamos à conclusão lá na FAENG que não podia esperar mais, que o produtor de leite já tinha mais de dez meses que estava no vermelho. Então, conversamos com o governador, ele nos apoiou e fizemos aquele grito, Minas Grita Pelo Leite, para reunir 2.500 pessoas no máximo, só para a parte política notar que nós estamos unidos. E por surpresa maior ainda, pusemos lá dentro 8.700 pessoas. Isso deu um grito não só em Minas, mas é um grito no Brasil, que hoje já tem seis estados que aderiram ao mesmo projeto de Minas, que é a não isenção do ICNS para as indústrias de noticínio que importam o leite. E isso ajuda muito, que é 18%. E tem outros estados também, além dos seis que já aprovaram, tem outros estados que já estão falando em fazer também. Então, a gente sempre comenta, Minas Gerais começa e a turma impera. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí, Teodomiro Ferreira da Silva, o Tiá, esteve presente no encontro de produtores do movimento Minas Grita Pelo Leite. Ele ressaltou o compromisso do sindicato em defender os interesses do produtor rural. O associado do sindicato, que eu sempre respeitei, e eu estou aqui para defender o interesse do associado do sindicato e todo o produtor da região que me procurar. Igualinho você falou, no Minas Leite, eu estava lá, grito pelo leite, e eu estou em todo lugar. É como eu falei com você, o sindicato tem que apoiar os produtores rurais. E eu estou aqui com esse intuito. E se Deus quiser, enquanto eu estiver no sindicato, vou fazer o que puder para o nosso associado. E não perca a oportunidade de você também fazer uma visita na 20ª roda de agronegócios de Piuí, que se encerra nesta sexta-feira. Hoje, a programação será das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Lembrando que estão sendo vendidos os passaportes para a 43ª Expo Piuí, que será nos dias 18 a 21 de julho.